Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindo de volta, é a Victoria 13, aqui no canal do Arca, mais prazer de vocês comigo. Vamos deixar as coisas rodarem aqui, galera, porque eu tô querendo dar uma ajeitada nesse débito aqui, que não tá nos melhores. A gente basicamente não tem investimento coletivo, ou no... 85.6k de fonte de investimento, ou mais novas obras, 651k. Ok. Aqui no panorama geral, nosso imposto sobre rendimento subiu de novo, a gente tá ganhando de 131k, né? Aqui é um dos principais impostos que a gente tem, coletados, sob salários, pagos, a mão de obra, tá vendo? Então aqui tá uma grana. Eu quero fazer um... Ah, não, vamos fazer esse teste, não. Núcleos e dividendos aqui, imposto sobre dividendos, a gente tá fazendo uma grana. O comercial tá fazendo muito dinheiro, ultimamente. Interessante, né? Deixa, inclusive, a gente vir aqui, não negociar, eu quero ir no centro comercial. Aqui tá 26º lugar do mundo, tá fazendo uma grana, né? Não pode mudar em nada aqui por enquanto, e tá tudo bem, não queria mudar mesmo. Vou dar uma olhada aqui, como que tá esse centro comercial aqui. Como é que tá o da Bahia? Com curiosidade. Oitavo centro comercial do mundo, uau! Maior do que o próprio do Rio. Uau, uau, uau! Interessantíssimo, né? E o centro comercial aqui da Bahia, 23º. Cliquei errado, quero o centro comercial daqui. 35º, ok. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Opa, tem isso? Não, não quero, tem que ir nos Estados Unidos, mas não quero. Falta papel. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra aumentar minha produção de papel sem clicar em algum lugar? Aparentemente. Também não quero parte de defesa. Vamos fazer o seguinte, vamos construir indústrias. Papel. Deixa eu chegar de fazer um cantão. É um lugar que eu tenho bastante receita. Goiás, ok? Paine no Goiás, hein? 5 indústrias de papel no Goiás. 5 indústrias de papel no nosso país, ok? Papel é uma coisa que nós vamos precisar muito ainda, tá, galera? E eu preciso muito aumentar minha produção de vidro, tá? E de ferramentas. Vidro e ferramenta é uma coisa que eu preciso muito aumentar. Nesse momento a gente só tá atrás da França, né? E nós temos obras aqui pra aumentar nossa produção de vidro, não tem? Tem. E de papel também. E de mobília. E outras tranqueiras, ok. Deixa essa indústria automobilística terminando. Vai dar uma bela... Uh, uau. Stonks. Por quê? O que que rolou aqui? O que que oscilou aqui muito pra cima? O que foi o imposto sobre consumo? O imposto sobre rendimento. Foi exatamente o imposto sobre rendimento. Será que eu consigo passar pra cá? Quer saber? Vamos pagar uma grana aí, né? Vamos pagar uma grana aí do nosso... Do nosso débito. Vamos pagar uma grana. Depois a gente aumenta um pouco. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Vamos ver algum outro lugar aqui que a gente consiga. Em São Paulo, por exemplo, colocar aqui. E no Rio. No Rio já está. E na Bahia, pronto. Vamos fazer isso. E no cantão, talvez. Certo. Pior que eu tanco isso aqui. Pior que a gente tanca. Vamos lá, então. Vamos tentar. Porque o imposto sobre rendimento, querendo ou não, é sobre a mão de obra, né? Tem imposto sobre a mão de obra, tá vendo? Pagos a mão de obra. Mão de obra de uma construção é composta por Pops com diferentes profissões, dependendo do modo de produção com ativos do momento. Ah. Está vendo uma grana aqui. Eu adoraria saber de onde vem essa grana. As principais construções pagam grana. O imposto sobre rendimento aqui está dando muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Ok. Nós precisamos de mais burocracia. E aí? Vamos burocracia iris. Vamos. Mais um pouquinho de burocracia aqui em Buenos Aires. Pode ser duas em Buenos Aires. Três em Buenos Aires, né? Vou fazer três em Buenos Aires. Pronto, aqui. Construção. A gente tem um setor de obras aqui. Cobrir esses caras. E pronto, né? Beleza. Então, agora a gente está sustentando, de fato, isso aqui. Precisamos de mais ferramentas e mais vidros. Vidros eu sei que está para produzir. Ferramentas, eu acho que não está. Papel está um pouquinho caro. O que ferramentas a gente está fazendo aqui? Vidro também. Ok. Vidro também. Aí depois tem papel. Que é maravilhoso. Justamente o que está caro, né? Nossa usina elétrica. Daqui a pouco vai começar a ficar caro também. Aço. A gente vai precisar um pouquinho. Poderíamos criar algumas exportações. Ah, não. Não rola ainda. Essas são as rotas comerciais nativas. E a gente vai dar uma olhada nisso. Isso aqui está caro. Estou ligado. Isso aqui está... Não está valendo a pena. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Está no limite, né? Quero isso aí também, vai. Deste lado, não está sendo das melhores... As coisas mais fantásticas de se vender, né? Isso. A gente está vendendo para a revolta, velho. What the hell? What the hell? Tá. Vamos aqui na construção de novo. Estou terminando aqui a parte da administração do governo. Mais sete semanas. Ok. Tá bom, né, galera? Não vou reclamar, não. Está faltando comboio? Isso está ruim. Está no limite de comboio. Está no limite de comboio, né? Parece que eu sempre falo isso. Para fazer comboios, eu preciso de portos. Para fazer portos. Pode fazer um no Rio Grande do Norte, pode ser. Faz um no Ceará também. Faz um na Paraíba. Paraná, Santa Catarina. E eu ir em Paraná de novo. Em Pará, perdão. Vamos esperar isso aqui terminar. E daí nós vamos subir os portos. Certo? Let's go. Vamos lá. Beleza, já foi. Eu quero subir os portos. Em semanas para terminar os portos. Uma semana para terminar isso aqui. Aí vem as fábricas. Está ótimo. Nessas fábricas, a gente já ajustou, né? Aqui. Sim. Ferramenta de pressão. Precisão, perdão. Estamos fazendo mais imobília de luxo. Maravilhoso. Aumentando a grana aí que a gente está produzindo essas coisas, né? No modelo de produção. Mas isso aqui ainda está longe. E é petróleo, cara. Ah, petróleo vai ser complicado. Eu sei lá quando a gente vai pegar essa tecnologia também. Mas nós estamos desbloqueando turbina vapor, né? Que vai melhorar a nossa função de eletricidade. Vai ser maravilhoso. Vamos tirar isso aqui. Mercadorinhas caras. Navios blindados. Isso é. Tem uma que fazer. O que está rolando aqui? Quase. O que está rolando? O que está rolando? A neutralidade nisso aqui. Hã? Ah, os Estados Unidos estão querendo entrar desse lado. E desse outro lado eu tenho a Suécia. A neutralidade para nós. Eu não quero me meter. Isso aqui também é neutralidade. Bale em radicalização e Bale. Quem é você? Deve é para entrar numa guerra aqui do lado de Bale, né? Pedir coisas de Portugal. Seria interessantíssimo. Portugal te dó. Seria muito legal. Sabe? Mas eu não vou fazer isso não. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. Mas seria legal. De fato. Eu preciso conquistar isso aqui, tá? Deixa eu até olhar. Se eu for conquistar isso aqui. A 14 pontos de tranqueira. Esse cara aqui com certeza se junta ao inimigo. Soberano da França. A França é soberano. Deixa eu ver essa galera. Gentil. A França é cauteloso. Existe um mundo aqui onde a França entra, né? Então... Cara, tá no máximo essa relação, sério. Postura tá cautelosa. Relação tá em 50. França, você não quer fazer nada comigo? Pode curtirar? 222K. Nem que não rola, né? Nem caro. Hum... Deixa eu olhar uma parada. Você... Temos 80 pra... Entrar no acordo comercial. Vamos começar a tentar nexar esses caras na diplomacia, né? Qual é a relação com esse cara aqui, vai? Tá melhorando com você? Quero uniões com esse cara. Não. Pode parar. Eu conseguiria nexar esse cara, será? 28... 22... Será que existe um mundo? A gente melhora a relação com o pescado e dar certo? Cara, eu tô com medo da França entrar em guerra. Ela está envolvida em guerra? França, você está envolvida em guerras? Não, né? São jogadas diplomáticas, senão você não está em guerra com ninguém. Ok. Eu gostaria de formar um pacto de defesa, mas que não quero, não. Acho que daria uma obrigação, né? Deu de costear. Interessante, interessante. Adoraria tomar isso aqui de uma vez por todas. Como é que está a nossa infâmia? 19.7. Caramba. A França não deveria entrar aqui. Meu Deus. Cauteloso. Como incógnita em assuntos de políticos, ele considera aparência relevante para os seus interesses, mas eles não decidiram se são aliados ou inimigos. Ameaça militar vizinha, menos sete. Tem relações amigáveis, mais 50. Eu preciso tentar exportar alguma coisa para a França. Vamos ver. Mercado. Detalhes. O que está sobrando? Enxofre. Alguém quer enxofre. França. Pera. Acho que eu não tenho interesse lá na França. Uh, eu não tenho interesse na França. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa, galera. Muita, muita, muita coisa. Vem enxofre, rota de exportação. Parece alguma coisa, não. Mas eu não sei. Mercado austríaco aqui está implorando por enxofre. Vamos vender para ele. Ah, barco a vapor. Somos um grande produtor mundial. Exportar isso aqui para a França. Hello there. Bota aí para a pescada aqui também. Beleza. Então, está exportado. Mercado de luxo. Tem um licor para dar e vender. Exporta aí, né? De burocracia. Essa é a grande verdade. Armas. Você. Vamos vender. Alguém aqui que eu quero fazer moral? Não. Vamos vender por mais caras aqui mesmo. Entendeu? Ok. Arminhas. Exportação. Perça. Beleza. Está começando a travar, o que não é maravilhoso. Mercado egípcio, será? Alguém aqui no mercado português mesmo. Estou em guerra agora. E aqui. Pronto. Legal. Legal, legal, legal. O jogo está começando a travar, galera. Realmente está. Esse lado aqui está ganhando. Pacto de defesa da Espanha. Não. Acordo comercial com a Prússia. Será? Prússia. Será? Posso melhorar a relação com você, mas eu não quero acordo comercial não, porra Prússia. Prússia. Tem alguns ainda. Tá. Vou deixar mais alguns dias aí, colado. E talvez perder ali 5 pontos de infâmia não seria ruim. Está com 18.6. Esperar mais um pouco. De novo. Hello there. Esse cara aqui é dos industrialistas. Perde. Porra aí. Tem alguma lei que a gente gostaria de passar, galera? Verdade de reunião. Isso aqui está tranquilo. Servidão abolida. Ok. Mulheres proprietárias. Lei dos pobres. Subir de salário, será? Será, galera? Interessante, né? Estrução de segurança e tal. Pagamento de assistência social. É bem interessante. Já tem muita vida da galera. Controle migratório. Eu gostaria de ser em controle. E fica puto aqui. Indicado. Comunidade rural. E pequena burguesia. Uau. Pequena burguesia. Contraria menos 20. Holy. O que aquilo ali melhora para a gente? Sinceramente não sei. Bom. Monarquia república. Será? Para a força do latifundiário. Não é uma ideia, né? Pequena burguesia. Vai ficar puta. A elite, o sindicato. Vai amar. Elite, o sindicato também, né? Mas radicaliza os latifundiários. Não é uma ideia, na real. Certo? Mas 0,1 de legitimidade e pressão do governo. Aqui, mas 0,2 de legitimidade e pressão do governo. Eu meio que gosto da ideia. Multiculturalismo já está onde a gente queria. Voto por condição financeira. Seria maravilhoso conseguir promulgar essas coisas. Indústria, eles ficam meio bravos. Os latifundiários também. Dá 50 de autoridade só. Aqui eu tenho 100. Burocracia nomeada. Burocracia dos eleitos. Da elite intelectual, né? Deixa assim por enquanto. Exército profissional. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Galera, eu olhei aqui. Tem algumas coisas muito interessantes. Eu realmente poderia pegar uma república parlamentarista aqui, por exemplo. Os sindicatos vão endorçar isso aqui muito forte, né? Eles adoram isso aqui. É um elite intelectual também. O que é... O que está ok. Eu precisaria de mexer, de mover de alguma forma. Isso aqui tira completamente a lei, a força dos latifundiários. Eu precisaria de mexer, de alguma forma, na verdade, os industrialistas. Por quê, pessoal? Eu quero muito passar isso aqui, ó. Não, perdão. Isso aqui também. Isso aqui do li também. Mas eu quero passar isso aqui, ó. Escolas públicas. Por quê? Vai dar 30% a mais de acesso à escola. Tá vendo? E vai dar... E vai dar 37,5% de assimilação. Isso é muito bom. É muito bom. E dá força elite intelectual. Provavelmente isso aqui tira. Então eles ficam putos. Deixa eu olhar uma parada aqui. Nas instituições... Educação. Poderia até ir pra cá. Ah, não. Meio que... Meio que realmente quero passar aquela lei, galera. Vamos tentar passar essa lei aqui. Isso aqui vai ser bem complicado de passar. Mas tudo bem. Vamos tentar. Um aqui de olho esgotável. Que pena. A galera vai esconder mais radical. Só que pena mesmo. Só vamos embora, né? Cara, não vou fazer muita grana. Posso até diminuir agora? Posso. Então, diminuir aí. Pra... Diminuir ainda mais os radicais. Aumentar ainda mais a quantidade de lealistas. Que por acaso não estão aumentando. Isso é ruim. Só que olha a grana do imposto sobre rendimento, galera. É muita grana agora. Muita, muita, muita grana. E a gente tá com o máximo de estrutura aqui, né? De construção. Mais tudo ativado. A gente tá indo muito bem. Obrigado. Olha aqui no mercado rapidinho. Não precisa de mais burocracia. Essa é a grande verdade. Cara, burocracia tem sido um problema. Uh, eu posso exportar fumo. E fumo dá uma grana, hein? Mercado espanhol. E eu tenho um acordo comercial com o mercado espanhol. Eu posso exportar pra King também. Gosto dos dois. Tá, eu vou exportar para King. Por quê? Porque eu não pago nada lá. Eu gasto 15 de burocracia. Tá, vamos pro espanhol. Acho que eu não consigo taxar isso no mercado espanhol. Mas dá uma grana. Cadê o fumo? Tá aqui? Tá sobrando ainda? Quatrocentos? What? Sério? Peguei no mercado aqui, hein? Tá, agora tá faltando 1k de fumo. Ai, véi do céu. Uau. Deixa eu olhar uma paradinha aqui. No rural, a parte de fumo. A gente pode ir tudo pra irrigação automática. Vai dar uma grana. Vamos fazer isso. Isso significa precisar ainda mais de motores, certo? Motores, por enquanto, tá controlado, ok? De aço. Eu não acho que a gente esteja... Ah, não sou com produção de aço colocada em lugar nenhum. Aço, let's go. Caramba, no Maranhão daria uma grana, hein? Faz aí, pô. Vai dar uma grana. Isso, Liga Progressista, campeão das mudanças. Vai ganhar um balo. Relígio intelectual, né? É só promulga mesmo. Isso. Neutralidade. Ok. Deixa esses caras se virarem aí, né? A gente tá colonizando aqui. Ele não tá indo tão bem assim, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Qual está o estado? França. Ok, vamos aí. What the hell, França? Qual é o seu problema? A gente tá com stonks muito forte. Muito, muito, muito forte. Ah, isso aqui explica. Poderia aumentar aqui um pouquinho o salário do governo e dos soldados. Aumenta os soldados aí pra, né? Dar um... Um poder a mais, pelo menos aí. Vou aumentar aqui também, né? Pronto. A galera feliz. Vou aumentar um pouquinho o nosso prestígio aqui, né? Tá ótimo. Ok? Alguém tem que parar a França, né? A França tá indo embora. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Por curiosidade. França, quartel. Eu tô utilizando o quê? Escaramulsa ainda e fragmentação. Ok. Então, você tá... Já tem ciclistas mensageiros. Coisa que nós não temos. Aqui na parte do desenvolvimento. 1.2K, tá bom. Então, vamos pra lá. Fragmentação. Ok. E... E é isso, né? Eu ainda não habilitei aqui... Isso aqui, na verdade. Ciclistas mensageiros. Eu preciso do quê? Vulcanização. Vulcanização é onde? Ah, tudo bem. É o que a gente tá fazendo agora, né? Não, a gente tá fazendo turbina, a vapor. Vulcanização tá onde? É aqui atrás, olha. Cara, cadê a vulcanização? Tô cego? Motor, ferrovia, facilização, motor, vapor... Ué! É no militar? What the hell? Tô cego? Tô cego, né? Deixa eu achar isso aqui, galera. Um segundo. Tava aqui, galera. Ó, vulcanização. Aqui da borracha, tá vendo? A gente pode começar a produzir borracha daqui a pouco. É só um... Embalo pra liga progressista. Deixa eu ver quem faz parte. Dependendo, vale a pena. O mercado liga progressista, elite em sindicato. Tá bom. Bota em bala aí. Ou isso aqui vai... Uh, isso aqui é melhor. Embalo liga progressista e rendimento de construção de ferrovia. É melhor, né? Vamos colocar eficiência nessa parada aí. Cara, deixa eu fazer um pouco mais de burocracia, vai. Um pouco mais. Vou ver isso aqui pra sempre. Ah, meu Deus. Eu vim aqui... Ué. Ah, tudo bem. Tá olhando errado. No lugar errado. Vamos escrever tudo por cima. Ok. Uma guerrinha ali acabou. Não dá nada. A gente tá tentando promulgar a parada, né? Uma técnica que aconteceu. Confesso que eu nem vi o que era. Essa rota começou aqui. Tá em tiro. Tá tudo bem. Tira ela. Essa que eu não preciso mais. Deixa eu ver não. Um comercial precisa de comboio. Eu acho que agora... Existe uma grande gente que a gente de fato tá precisando de comboio. Não, ainda não. Um carro a frente. Tá de bom. Um ópio tá caro? Não consigo. Sério. Mercado. Aqui nos detalhes. Produção. Não. Tá caro? Uma ova. Uma ova que tá caro. Posso ir pra Rússia. E pros britânicos. Tem ouro. Mas ouro a gente não quer exportar. A gente punha. Tinta tá caro. E aí? A tinta a gente já vai produzir mais. Aqui... Aqui tá de boa. Tem algum lugar que a gente consiga exportar muita madeira? Com quantidade absurda. Não, né? Talvez pano. Tem algum lugar que a gente consiga exportar pano? Quantidade absurda. Não, ok? Então, nós queremos produzir um pouco mais de... Exportar você. Aqui pro Egito. Tá do certo. Tá. E nós queremos exportar... Enxofre, talvez? Não tem ninguém queira comprar enxofre. É, eu preciso produzir mais tinta. Essa é a grande verdade. Quantas são tinta? Lá em Cantão? Uma boa. Isso aqui em Lourenço. Em Madagascar. Sim, então. Tá ótimo. Let's go. Let's go. Esses tongs aqui tá maravilhoso, né, galera? Meu Deus. Nossa resistência tá muito, muito, muito alta. Muito legal isso. Nós estamos em 1800 de prestígio. O Bidro, tá? O padrão de vida deu uma caída, porque nós assimilamos a galera lá da China. O padrão de vida deles não era um dos melhores. Não tinha isso. Não tem chance de exceção ainda? Tem? Não é possível, velho. Ele tem 18 de instabilidade lá. Tá zoando. Aqui como é que tá? Uh, rápido. Rápido, gostei. Gostei, gostei. Aqui o acesso não tá dos melhores. 32 de instabilidade, ok? Aqui tá em 31. Tá diminuindo, né? E a gente tá assimilando isso aqui também. Muito bom. E agora passando essa tech... Essa tech, a gente passou, ó. Vai ficar melhor ainda. Se é assim, Maranhão tá ruim. Velho do céu. Falta, tá ruim, meu. Faz duas ferrovias aí. Tá subsidiado, ok? Lá no Rio também tá ruim. Então faz duas ferrovias aí. E lá em Cantão também tá ruim. Faz duas ferrovias. Duas ferrovias vai dar mais 30... É, acho que é 30 tanques, ok? Na parte de construção. Vou ver aqui. Tá, eu preciso, ó... Eu realmente preciso passar as ferrovias pra cima. Beleza. Só que eu não quero deixar de fazer a administração do governo primeiro. Beleza? Beleza, né? Deixa isso aí acontecer. Mercado. Tá de boa. Migração. Campoelo. 114K. Melhorar. Stonks. Muito bom. Melhorar a relação. Não tem jeito. Com você. Ah, com você não interessa. Opa. O cara deixaria eu assumir a dívida dele. De 12.8 milhões. Então, afinal. Sorry. Não. Não rola. Costear você 28k? Maybe. Hum. Daria pra fazer uma aliança, cara. Se a gente começasse a costear e ganhasse um bagulho X. Uau. Aliança com a Prússia? Pera. Pera a Prússia, cara. Custante sétimo. Eu gosto da ideia. Ao invés de apoio comercial, eu adoraria. Anexar esses caras. Colocar eles no meu... No meu bagulho X. Segundo. Tá, galera. Eu tenho uma ideia. Nós vamos começar a custear aqui em... Hum... A Prússia. Tá? Por quê? Eu quero, eventualmente, forçar uma aliança aqui. Isso. Um país. Torne obrigado. Vamos outro. Tal. De guardas diplomáticas. Pera. Mas você não tem... Um coisa já tem. Você tem uma obrigação comigo? Não tem, né? Não. Não tem. Certo? Tô posteando você. Mas por enquanto a gente não tem obrigação. Certo? Então é isso. A gente tem que esperar a obrigação acontecer. Não quero mandar uma obrigação para a Prússia. Mas eu quero que elas... Tenham obrigação comigo para que a gente faça uma aliança. E daí eu tenho uma parada aqui que eu quero fazer. Deixa esse acesso ao mercado que acontecer. E eu gostaria, pessoal. Né? Eu acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês. Eu gostaria? Não. Eu preciso, na real. Eu preciso aumentar minha produção de ópio. Nesse momento. Então deixa eu botar aqui rapidinho um ópio. Cadê? Aqui. Ópio. Pode praticamente dobrar pelo seguinte. Aqui no desenvolvimento eu vou começar a utilizar primeiros socorros. Tá vendo? Isso aqui já tá com a infantarina de escaramuça. Isso aqui seria maravilhoso botar a infantarina de escaramuça em todo mundo. Só que aqui não dá pra tankar dinheiro de fragmentação. Seria muito caro pra toda a conscrição aqui. Como só de artilharia móvel. E... Primeiro socorro aqui também seria impossível tankar. Então deixa dessa forma. Por enquanto. Beleza? Beleza, né? Nós vamos ouvir se estão sendo feitas. Daí depois vão vir a parte de ópio. Por enquanto tá ótimo. Nós precisamos... Deixa eu tirar alguma parada. Ah, preciso fazer carvão. Carvão você vem com a coisa aqui pra gente. Então recurso. Carvão. Faz aqui no Paraná. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. E aqui. Aumenta bastante a produção de carvão. Carvão querendo ou não, a gente sempre precisa muito, galera. É bem normal, tá? Bem, bem normal. Ops. Eu cancelo. Ops. Crap. Cancerei duas coisas ali sem querer. Tudo bem. Tem uma coisa que eu quero exportar? Não. Na real não tem. Mas por enquanto a gente tá tentando agora. Não precisa exportar mais nada. Exportação aqui tá ótima. Tá. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Agricultura ineficiente. Vamos mais um de trás. Bora lá. Ah, isso aqui. Tá. Diminuir aí a força das forças armadas. Vou olhar aqui. Estão felizes com nove. Tô pagando bem eles, né? Então a gente tem que tá felizes mesmo. Cara, eu estou com 55 de legitimidade. Eu não tinha visto isso. Então a reforma grátis aqui. Vamos reformar. Vamos botar. Deixa eu olhar uma coisa. Essa lei. Pera, a gente tá passando nenhuma lei? What the hell? Eu passei a lei já? Eu passei? Passei, né? Passei, cara. A gente já tá com a escola pública, tá bom? Eu gostaria de passar agora seguro de saúde público. Isso aqui vai dar menos 5% de coisa, tá bom? Só que isso aqui radicaliza os industrializados. Isso aqui vai ser complicado. O problema não vai dar, não. Não vai dar, não, galera. Deixa aqui. Deixa pra lá. Isso. Isso. Vinho de prestígio. Ou vinho. Prestígio. Prestígio é muito bom. Ok. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio. Eu preciso esperar a Prússia dever. Tem um dever aqui comigo. Se eu quero ativar, a gente vai poder fazer umas bagulhetes. Tive uma ideia aqui. Acho que vai dar bom. Vamos ver. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço aqui. Até mais. Tchau, tchau.